Essa Morena Logo eu, bom indivíduo, cumpridor, fiel e assíduo dos tevelhos do meu lar Essa garota de mansinho me conquista, vai roubando gota a gota, seu meu sangue de sambista Essa Morena quer me transformar, chego em casa, me condena, me fazena de canção Logo eu, bom funcionário, cumpridor dos meus horários, uma amor quase exemplar A minha amada diz que é pra eu deixar de férias, pra alagar a batucada e pra pensar em coisas sérias E qualquer dia linda vem pedir aposto que eu deixar a companhia dos amigos que eu mais gosto E tem mais isso, estou cansado quando chego Pego o resta no serviço, quero um pouco de sossego Mas ao contente ela me acuda reclamando Me despacha pro batente e fico em casa descansando Mas ao contente ela me acuda reclamando Te despacha pro batente e fico em casa descansando Tchau 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 Obrigado.